Um cabra safado, que só tem nove dedos, enganou todo mundo, roubou o nosso dinheiro. Um encantador de jumentos e todas mulas da terra, eu tenho certeza que a cadeia te espera. É um ladrãozinho, lascou o Brasil todinho, e que em oito anos, roubou bem caladinho. O maior ladrão do Brasil, o ladrão de nove dedos me roubou. Obrigada. 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 Obrigada.